Distribuição dos impostos Neste esquema, você pode ver a diferença entre a república e a monarquia na distribuição de impostos. Na república, a União fica com a maior parte dos impostos, em relação aos municípios, que fica com a menor parte. Já na monarquia parlamentarista, a União fica com a menor parte dos impostos, já os municípios ficam com a maior parte. É nos municípios que você mora. O poder é descentralizado na monarquia, porque os impostos se espalham por toda a nação. Já na república, é totalitária, porque o dinheiro fica na União, nas mãos de poucos, que determinam para onde vai, conforme conchavos políticos. E você, o que prefere? República ou monarquia? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente.